Ministro da Administração Estatal Russo, o administrador oposto de Syria, a toque-be-sikan-lheu, o povo de Syria e a área rural. Ministro da Administração Estatal Russo, o administrador oposto de Syria, a toque-be-sikan-lheu, a população de Syria e a área rural, também o governante não é problema para que a área rural se dá o que identifica, não é preciso ativo visita à aldeia Syria, ou de boca até nem preocupação com a russa e comidade e a área rural de Syria. Tomás Cabral, a toque-be-sikan-lheu, foi um propósito para o administrador oposto administrativo, o La Clona, o La Clube e a Quinta-Néa. Se é chefe-lheu e a autoridade local de Syria e o Toto-Nelete, tem que ser exemplo, tem que fazer contribuição para que a área rural, tem que buscar até nem a população nem morrer salvo. O La Clona é o administrador do posto administrativo, para que a área rural é município, é lá dentro de postos administrativos, mas lá já tem condições, povo morre salvo. E a postos, e a suco-sira, e a postos, a suco-sira, e é lá monodemografia, não é serviço à autoridade, administrativo, não é? Tomás suco-sira, prensa e fila-fale, monodemografia, não é? Brita-Belê-ratene, povo nelolós, hira, macmores, e aldeia vulnerável, não é? Condições rílias, suco-sira, aldeia, são necessárias. Implementação no Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos, lá o LNBA. Programa Desenvolvimento Integrado Municipal Sira, tem que ser serviço muito com o setor privado, e a município que aposto, não é? Para belé-sai, parceiro, para serviço de administração pública, não é? Em posado, o ministro reposto, o La Clube Aratéden, se luta o reserviço de aclutando em a população sira e a área rural. O que é o responsável, o mindset, o Loury, o povo na club, não é? É, o que fala, o povo na Bitcoin, o povo na Arbeit, que estão, o povo na patrimônio, e a mamãe, onde tem muito responsável, o povo na presença, o povo na presença, o povo na presença, apenas, quando o povo na presença, o povo na presença, o povo nos moram. O povo na presença, o povo na presença, E a oportunidade, o ministro estatal, o administrador em Pusado Cira, atua ao serviço o dia, também cargo em Cira Simo, se açaí Filavale ou em Rira Cira atua o prestação de serviço o dia. Mateus Romário, bem-vindo a Semênis. Amém.